Rios Tudia Boca Salma, Gheorghe Koshuili Gheorghe Koshuili Rios Tudia Dres Tudia Uppleba Dam Tcholta Gajartiyan Batoni Nikoloz Mžawan Madlova 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 O que é o que é o que é o que é? Ainda a a história da Rádio Comombo, ele estava no palco, ele estava no palco de me dizia, e disse que ele estava no palco de Nds. E a gente não estava no palco, mas eu estava no palco de informar o que disse que ele estava no palco e ele estava no palco. Então, eu não estava no palco, mas eu estava no palco de conhecimento, O que é o que é o que é o que é o que é? Até mais o seguinte o que é a história de Ravam Dede, como é a história, o que é? Eu estou melhorando essa história. Eu perdi o meu movimento e ele me deu ao passo a Gone, e também ele saiu, se reto também a Ravam Dede. Meu irmão é a minha família, eu estou com a Carrival da Amsul e a Associação. a minha organização é para fazer uma organização. Não é obrigado a quem eu estava fazendo. Quem estava no final, ele continuou assistindo... Eu não estava using em conhecimento. Ele estava ouvindo a organização para os organizadores, a NDA estava novos... Eles não estavam azer. Assim, não se torna a guerra. Eles não estão começando a ganhar uma briga, mas não estão indo pra você. em se apresentava um com os lançamentos, em que eles falaram muito, esses ditamentos são chamados em com os lançamentos, eles costumam muito bem, isso é apenas que o governo mas. Aqui está o governo para que não se aproximassem, então ele seria um grande o governo, ou não dê a bada, E aí, o que é que é que é o que é que é? Então colocamos o site da summária, então foi o presidente da humanidade... Mas isso épação, hoje temos isso. Eles não tinhamestra todos o verso que... Porque somos sól moonscriptions de hidrativos sólidos em f hereiores adâmianos distant formatos que o nome tinha trabalhado, que ela não tinha todo senso, entramம de abismo Então, o governo falou que os senhoreser disseram agora, a uma organização que eu não tenho nada. Eu tenho todos os partidos e eu não tenho nada que dizer. Eu não tenho nada, não tenho nada. A gente tem que dizer que eu não tenho nada. Eu tenho que dizer que você não está muito específico. Você não está preparando o seu objetivo. Eu não estou dizendo nada. Não, eu não sou. Ochos da sua 8 horas, 60 anos tem o senhor que está sendo người do menino, principalmente a pessoa. E isso faz o almoço. O senhor, senhor, um especialista, e o senhor, senhor, um, chegando lá, não vai entender o que ele é. O senhor, não vai ter meiaắtinha, masá, muito básico e organização. E você tem a grande organização. Está bem, o que nós conseguimos fazer isso? Será que é necessario ser uma das coisas que calçadas. Eu tenho que fazer isso, você é uma organização assim que eu quero sair. Está fora da minha organização, vai sair, o que eu para nós. Você não vai ter a resolução de uma nova organização, ele está aqui com a minha organização, então ele está a melhor coisa. Então ele não tá com nada. Então você não tem aqui muito tempo quando você não tem compromisso, você não tem que ter uma organização específica. não era muito bom, não era nosso protesto, mas a reitore do NDA da Uppistan, nem tem que ver, não era tão bom. ele não se tornou a grande informação. Ele já estava a guerra com a república, ele estava no Brasil. Ele não se tornou a guerra, ele não era mais um país. mas isso era um país que era. Então, o país era um país que era, Eu falei, eu não sei, eu não sei. Ah, meu pai fez uma reforma de Spreadingham, sem ser porque vai pagar o crédito de Deus, você não gostaria de pagar ele. Sim, ele é o que está, não, BEI, Deus não wante? Então caixão, você não está em quebrava? Eu não estou dizendo que o Reino-Ps, ninguém quer dizer que o Reino-Ps, eu não sei dizer que o Reino-Ps da revolução, ele não está, então o Reino-Ps, tudo bem, ele não está no corpo, você não está em quebrar monde, a gente tem que fazer isso, e eu tinha que fazer isso, e eu tinha que fazer isso, mas o que eu tenho que fazer com isso. Em um organizador, o que ele fez isso? Eu não entendi que ele era com isso. E aí, você não tem que fazer isso? Não, você não tem que fazer isso? Nós não temos que fazer uma coisa de protesto. Você não tem que fazer isso. Você quer dizer que ele é um acrílico, um acrílico e um acrílico, um acrílico em um acrílico. Mas isso é um acrílico. O que é isso? Não é não é? Por isso que eu acho que é muito importante, No momento, quem vai fazer isso... A gente não vai precisar como se torne. Eu não sei se que é. Mas eu não sei se que as pessoas estão fazendo isso. Não sei se ter que eu não sei se ter que eu ou não se ter que eu para a gente que está a vida. Tem que eu não sei se ter que eu não sei se ter que eu não sei. O quê? É extrazado o prazer da boca, que está bem. Você gostou? Segui a tudo mais, quando eu tinha pego, ainda estava a branco, com a equipe do próprio desenvolvimento da TV, antes, a vindo. O encarca o Torre do maior é um trabalho mais, ainda não sei. E isso ainda não era porque eu o filho que era, uma boa coisa, ou se que era uma organização, como se organizou a organização, a sua organização e o resultado uma questão, mas em um momento de renovar o processo final, isso é um objetivo ''heja'' e a complete em gesto. Vou voltar devolver porque ele estava sozinho e o que ele estava tava feito." Senhora, eu vou dizer que eu estou��hando aqui, E aí, eu vou dizer quando eu vou falar, a gente vê que eu queria começar, eu vou falar. Eu vou falar com a gente, eu vou falar com o que eu vou falar, isso é mixing como um regime, e a gente está с rio, e a gente fica um pouco mais que se vê no primeiro dos, porque a gente está a política de sociais, porque o gente está a gente está a heads-up, o país está a fronteira, é a gente está a eles, no primeiro lugar. A gente está a gente traz uma legna, o que realmente está a sua planta, é a gente está a gente, a gente está a gente, você está a gente está, Então oika que chega a palavra de direção da sociedade. O país não é muito importante, porque a gente acha que tem um grandero. Agora você vai estar falando de direção do est governo de direcionadoras, mas ninguém quer dizer que a gente se vê. Mas eu vou falar com a gente aqui no UK, mas eu acho que não tenho ação de direção do estássemos operatório. Não é mais o que é. Foi dentro da sua situação, não sei que era o Xande que ganha na época, mas o Xande que salva no passado, que era um exito. Como eles falham sobre a minha visão, o que era o mercado no qual era? Porque ele era anunha e a família no Xavier, na América. Foi o Xande que ele falava na época do Xande que ganhava no processo. Não era o Xande, era a minha opinião, o que era esse o Xande que já estava certo, não era o Xande, você ainda não era o Xande? E não se tornou o que a gente fosse muito mais que era. A gente não tinha sido muito mais que era um dia. A gente não tinha sido mais uma coisa, mas quando o pessoal era o que era o que era, ele tinha um tipo de escolê-es que fazia essa escolô-es. Ele não tinha um tipo de escolê-es. Temos aqui que a gente não tinha tido, mas o que era a primeira coisa que era para si era. Então era uma sociedade, ele era uma pessoa real, que era uma pessoa personalizada. O que era, eu estava aqui. A gente teve um tipo de política, A gente vai começar a fazer o que é 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 o que é? Mas o que você sabe, pode ser que há uma coisa que não há mais de 4 anos, mas o que você sabe? Mas a verdade é que eu conheço, acho que eu não sei, eu não sei, o que eu sei que você sabe, mas o que você sabe, eu não sei, mas você sabe? E aí, eu sei que é isso mesmo, eu sei que eu acho que é isso, Os dias em seguem, o mundo que fazia, o entusiano a especialista Aleon, a tv, o agitado televisão, o agitação. Mas ele trazia bastante algo de coração, mas não tem de reivisoção, não tem que ter a participação de runeiros, e também tem que ter a propaganda para o meu futuro. Mas o que é melhorado, o que é o que é o que é? É o primeiro texto na qual é o governo honra. Ele diz que ele é um primeiro ativo há. Ele diz que ela é um primeiro ativo. E ele diz que ela tem um primeiro texto. Eu sou um primeiro no livro. Eu pensei que é um período de 30 anos, o governo de 8 anos, o governo de 8 anos, o governo de diploma, o governo de 100 anos. Um próximo evento foi um primeiro ativo, que ele disse que ele disse que estava a posicionado. ... ... ... ... ... Mas o que é usado é para você entender a forma de de Saber, você não pode falar. Eles eram muito servidos. Antes de ir ao lado de Nadevam, o que foi a mulher de Nadevam, o que foi a mulher, que era a mãe de Cicina, o que era o que era, o que era a mulher, e ele era o que era a mulher. mas era a mulher. Mas o que era a mulher, com a grande história. É porque já sabemos que o povo não quer dizer a pedáloga, mas o povo tem no poder. Não por isso, não. A gente não quer dizer que o povo não quer dizer o povo não quer dizer, ele não quer dizer, mas não quer dizer o povo, mas não quer dizer, mas não quer dizer o povo, Então o tempo eu acho que tinha um tempo de atender. mas o dia de novo foi uma pessoa que diz que o seu pai não foi um problema. Não era? Esse dia é o que você faz isso, mas foi um tempo que não foi comente. O que você conhece? É muito bom! Você acredita que um dia, eu gostei de ser com a gente que você vai ser um acadêmico, e aí você vai ficar com os experts, e a gente não vai falar. foi o que outre no cujo aqui, e eu acho que não sei mais que ele responde, mas disse que a gente espera da direita, em casa deve ter que tracar com seu subjetivo. Isso ele vais achar a suaślida, pois ela avisa o seu subjetivo. Da minha família foi exibida, porque ele fez isso ter a vida quadrada, ele estava em Supremo. Mas ele ainda estava entendendo na parte porque ele acesseia toda a organização, O Partido teve um grupo, então, disse que ele não tinha sido além disso, mas por ним tiverem focado a equipe de organização, como lhe dizem que isso era difícil, mas não era desse problema. Nós falamos sobre isso na nossa visão, que ele se vai com whichado hoje em um grupo, E aí, o que é o que é? Ação da Fulgur. Ação da Fulgur, a Fulgur. A Fulgur, a Fulgur. A Fulgur, a Fulgur, não é? A Fulgur, eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Mas ele não sei se lembrar a questão de uma situação. Isso é o que eu disse. A Fulgur, a Fulgur, é o Partido Nacional, que o número de 1%, vai ser um partido em parlamento. O que é o que é o que é? Eu sempre me lembro, mas eu dito não, meu amigo, eu me lembro em mimar, mas eu estava dizendo que eu lembro muito que a gente morra, mas eu não fiz isso aí, mas não me lembro que eu mergolhoso, a gente não tem boas, embora eu não lhe disse 500, até que o que eu fiz com oeste, eu fico, mas também os filmamos e ternos dessa e eu sinto. Eu me lembro em mimar de mimar de... Vão chegar lá, uma polícia não é porque já não é uma polícia. Não, não é só uma polícia. É isso aí? Uma polícia não é uma polícia? A polícia não é uma polícia, mas talvez seja mais uma polícia. Quero que todos os políticos possuem cada um poder. E aí, o que você quer dizer? ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? É um processo de guerreiro, devem ter sido a raça, não se decidir assim. A gente não sabe se dedicar isso a lei e a revolução, mas o nosso nome é nacional, mas vamos embora mesmo assim, a mãe não disse no sko, mas eu vou fazer isso, porque não me show o dinheiro que ela Vera está. Não tem a�óso que ela não se abaste, ela nunca tem revolução, ela não se vive aníidez numa revolução e não será assim? Sim, sim. Essa é a verdade. Sim, já está nos ganha essa revolução, mas é a coisa que amamos. Mas o mundo tem a maior ordem, Olá, Bernardo. O que está acontecendo? Se a gente que está fazendo com a gente, se a gente não pode ajudar a falar assim, como isso é um país que está ficando assim, se não é um problema. E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer, Muitos do governo do governo, são os os outros do governo. da da missa atriz walk at the bayes pela pericônia lau privis no be isa bach ebam clina da meri a parte vici o liba talpa somar cabo chelba europeus apeteu-shis o parque da mocha nas pareja da is it meira da moda meti-ai-se comina que tem soma strani zidre na catra espada no da israel que sali satira sim já i wish a siti na escola oposite da posição romel O que é que você quer dizer? Muito bom, mamãe duro. Vocês e eles sabem que o senhor ainda não é com ele, o senhor ainda não é com ele, mas eu falo do nosso programa para fazer isso, enfim, o objetivo, a cada um político ou a cada um deles de análise determinada isso. A gente não fez isso, ela foi um minuto. E a pergunta é da Ivica Matloba? Sim, a gente não fez isso. A gente não fez isso. os acordamos de ir ao lado do lugar, o nome do homem que dizemos para nós, o nome do homem que dizemos, mas o homem do homem que dizemos, é que a gente pensaria que nos tem noção ou não se sentia, mas o nome é Nicolás. Não era assim, o nome é mais legal, mas não era assim, não era para o nosso trabalho, se é a gente, que era a gente que estava em um rádio, é o nome era do homem que dizemos, nós não conseguimos estudar isso, não conseguimos estudar natal, mas os estudar nosandos estão a vição para comprar o colher. Nós eles acabam deste quão a couro. Você é Meusas, Kalor. O que você faz isso? O que você faz isso? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Ele tem a perspectiva. Elas são todos os filmes de apresentação Maguito de Nikoóz para estar aqui Você vai falar que a gente vai ficar aqui Se você vai falar sobre o vídeo Então, a gente vai falar sobre essa história Você já vai falar sobre isso Mas eu estou falando Quero dar a pergunta Não sei que não está É só falar Estou falando a gente que a gente já está dizendo que o senhor não é uma coisa que está dizendo. Mas não é uma coisa que está dizendo, eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. Eu vou falar como na humanidade de gente, eu não vou falar com isso como se está noção das pessoas que são chamadas de batir, que tem a resposta das pessoas que são o site e não tem que ser em um projeto que é um problema que é um tema de atos. Eu não vou falar com o que é que o que é isso? Que é um novo. Você tem uma coisa aqui que estamos falando. Um constantemente quando derruba a livre é o que o que é? não sabe quem quer dizer que será. Não sabe se apura a nossa filha, a gente não sabe o الر. Quem falou a gente vive com um cardíaco, o que se Kunstor falou, a gente sentou um cardíaco e o que você se assenta. O que a gente não sabe se estivesse com ele, mas começarem ela não tem que ver o Adão. O Senhor, que eu soube como Adão, não me disse que foi. Mas ele não sabe se apresentar no canal, mas também não dizem que este ano, é preciso terreno com certeza não é assim mas o garoto da outra parte dele de sair da printembre do que fizeram? Demons o valor da exigador não porque ele está com um apoio é a oposição antes do que você quiser então você vai ter a oposição não vai ter a oposição não vai ter a oposição esse é o regime Mas o povo tem também que estava em contato com um chileiro. Ele disse que quer dizer que a líder é um senhor, ele disse que quer dizer que o senhor tem um senhor que queria. Nós nos dizemos Winena. Vamos ver com você. de novo. Era como se sentia a Rússia, agora ele sabia que o senhor era uma nova revolução. Ainda queria que o senhor fosse um dia, mas não tinha mais que ninguém tinha que ter um dia permanente, não era um dia permanente, era uma vez que o senhor era permanente. Mas ele sabia que era permanente, quem era permanente, era permanente, porque o senhor era permanente, e o senhor era permanente, que o senhor era um dia Então eu não sei se succeder com uma reu para o governo. A sua reu, na verdade, não sei se afirar como um governo dele, mas não sei se afirar muito, mas a gente pode dizer um movimento que a gente tem que soar, e assim que a gente encontra o governo dele, não sei se afirmar aquele governo do governo, O que é o que é o que é o que é o que é? A criação, a revolução torcedente, antes da economia, levante de cada um e-vante do desertor. Dois não que deram. Dois uns ensinar, ainda o ventre e o desmaiante brasileiro. Afinal de hoje, o terreno da Europa. Isso foi explica. Mas, a juvent, os acordos foram..., ele não é um problema dos cometidos. Um país me envio a destruição e os objetos do deserto, Ela não se divertiu por um bem, com essa força. Então quando você orar, desde o início da época, ela não será tão atrasado em casa. Você não tem atenção para mim. Você não tem atenção para mim, mas não é isso aí. Você não percebeu essa pergunta negativa, mas não é isso , não está понятно, Socialism was republicano. E aí mundo, o que é que ele conheceu? Comoнозau que se conviveu a um dinheiro com uma pessoa. Pelo menos. Mas e ele deu uma forma diferente, ele foi muito mais forte, e disse que era todo mundo mundo. e ele tinha conhecido um mundo mais. Ele não acionou. A criança, essa é a verdade. Estamos naĩa de trabalho, e os mesmos e vamos juntos, Você quer que o senhor tenha que fazer isso no sistema? O senhor tenha que fazer isso no sistema. Mas o senhor também. O senhor também tem que fazer isso no sistema. O senhor não tem que ativar o dinheiro de um investimento. Por isso, ele vai dar o dinheiro. Então, a gente não vai falar de ralos, então, o governo que era. A gente não vai falar de ralos que era só. O governo que era exigente, não vai falar de ralos. E a nossa versão é um alheçador. O interessante é que a gente se concentra, que a gente se concentra, que é um deslizante, que a gente se concentra, mas é muito bom, mas não é muito bom, mas o que a gente tem que fazer isso, é que a gente tem que fazer isso. É uma questão, tem que trabalhar, o governo de um político, o governo de um político, o governo de uma guerra, é isso, Então, o processo, a política, o que é o que está acontecendo, o que é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. eu acho que não é língua. e se vê no valor, acreditando a gente, mas ele está no arredando para a gente, mas o que é isso? Não é isso, porque não é? É isso aí, a pessoa que não recebeu de se transformar, mas não é só um ano, Porém, a pessoa que não recebeu um ano, não é? Se está ligando com a gente, depois, a gente vê como um ano, ele não é? E agora, não é? Não tem uma história que a gente não tem que fazer isso, inclusive, é um comprimento mais cheio do rôo. E aí, a pessoa que se conhece o truque, e ela ainda apoiava em seu nome, como ela acrílava constantemente, antes de a primeira vez, quando a gente estava com ele, a gente estava tomando o problema de si, porque eu não sapeço o problema. Então, o povo da蔵 e saile no rato, aqui é um investidor, então o povo de Z капã Zavalkas, é um teatro, eu não fiz um amigo disso, E aí, o que é o que é, o que é o que é? como se tornou o diploma, enviando a fãs de imáros com isso, não viam com a produção, não viam o Advanced Masca. Nós eus reactivadores, a com essa mulher com homopóbia, não viam com gente no mundo, são Adriano e Sales e Sada, são testos de identificar a St. Muraté. Mas meia muito simples e o Toronto do N Gabi é o Rio. Um grupo de Rússia muito grande, não não viam com isso. Não viam com seus meninos, não viam com os professores. Por quê? Muito agradeço. Nur o primeiro dia Ele disse que parecia muito grande Como você escreveu Você viu que se propõe Vou fazer isso Como eu falei Que não será Você não não vai dizer Nossa relação Eu tenho E aí, o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é que é isso? Ele não conseguiu, ele não conseguiu. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores.